Olá pessoal, tudo bem? Alex Marques aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo também. Aqui eu falo sobre marketing digital, criação de negócios pela internet e os assuntos que envolvem o empreendedorismo digital. Se você curte esse assunto e quer saber aprender mais sobre isso, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar para você, vou te ajudar na verdade, com técnicas, com estratégias, em como você organiza a si mesmo, o seu tempo, a sua estratégia, para você conseguir criar o seu negócio online e colocar tudo em prática de uma vez por todas. Não deixe que talvez o seu baixo interesse em organizar-se, em organizar-se o seu tempo, as suas estratégias, te faça não assistir esse vídeo, porque você vai ver até o final do vídeo o quão importante é isso e o quão significativo vai ser você conseguir mudar essas suas atitudes que eu vou te falar hoje aqui para o seu negócio, para a criação e para o sucesso dele, tá bom? Antes de continuar, eu quero só te pedir, né? Se você acredita que a organização do seu tempo, a organização de si mesmo, ela é importante ou não para a criação do seu negócio. Se você acredita ou não, gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários, tá bom? Bom, vamos lá então. Você está conseguindo construir o seu negócio online de maneira organizada? Gerenciando bem o seu tempo e colocando em prática todas as suas metas sem deixar nada para depois? Não, né? Então, vou te falar uma coisa. É claro que você não é o único. A maioria dos empreendedores tem dificuldade em criar um negócio simplesmente porque não sabem como organizar o seu tempo para colocar tudo em prática. Às vezes parece que a quantidade de trabalho que você tem, que você tem para fazer, para realizar, é interminável e você não tem tempo suficiente. Isso tem muitas razões, né? Excesso de informação, falta de foco, você ficar disperso com muita coisa, né? Por isso, se você quiser criar um negócio online e ter sucesso, você precisa aprender a se organizar, se gerenciar e organizar o seu tempo. Se você não tiver uma rotina organizada, você vai ter dificuldade para colocar os seus planos em ação. Para criar um negócio online, você precisa dedicar um pouco de tempo a ele, é claro, né? Isso não é uma coisa impossível de se fazer, mesmo que você trabalhe fora ainda, tenha só o tempo livre, né? Basta saber como você se gerenciar e gerenciar o seu tempo com sabedoria. Portanto, nesse vídeo, você vai aprender exatamente o que fazer para se organizar e colocar todas as suas metas em prática para conseguir criar o seu negócio online. Eu vou te entregar aqui um mapeamento de estratégias específicas, mostrando que tipo de mudança você precisa fazer no seu dia a dia para ter mais foco na criação do seu negócio. Como organizar o seu tempo, né? Para você conseguir fazer tudo o que realmente importa. Você vai aprender ainda como ser mais produtivo e eficiente e como criar o seu negócio bem mais rápido com isso. Isso é claro, se você colocar tudo em prática agora mesmo. E se você está pensando agora em começar o seu próprio negócio online e está meio perdido e não sabe por onde, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento, que é o formulanegocioonline.com. Lá eu ensino passo a passo como você criar o seu próprio negócio online a partir do zero, mesmo você sendo um total iniciante. O Fórmula Negócio Online hoje é o treinamento top 1 do Brasil para quem quer criar um negócio pela internet. Nós somos hoje quase 25 mil alunos. São mais de 250 aulas passo a passo, onde eu mostro a partir do zero como você cria o seu próprio negócio online, mesmo você sendo um total iniciante. O treinamento é totalmente prático, clique a clique, onde eu mostro realmente tudo. Também forneço ferramentas para você que você precisa. Tem muita coisa lá, né? Além disso, são 14 treinamentos bônus que tem lá dentro. São mais de 100 aulas aí no total dos bônus, tá? Então, com certeza, o Fórmula Negócio Online é a solução definitiva para quem quer realmente criar um negócio que funcione de forma organizada e que dê certo. Bom, vamos lá então começar com o nosso mapeamento estratégico para você se organizar e conseguir colocar em prática o seu negócio, tá bom? Primeiro ponto aqui, faça um planejamento. Você precisa montar uma estratégia para conseguir organizar o seu tempo e colocar tudo em prática. Por exemplo, desmembrar o seu objetivo, que é claro, né? A gente está falando aqui, criar o seu negócio, né? Desmembre isso em etapas. Anote aí no papel, no bloco de notas, o que você precisa fazer. Então, classifica aquilo que você, por exemplo, não pode realizar em poucos minutos, aquilo que você consegue realizar em poucos minutos, aquilo que você não consegue fazer, né? Então, por exemplo, pega aquilo que você consegue realizar rápido e você já coloca em prática, sem procrastinar. Aquilo que você demora um pouco mais para realizar, coloca como específico para dias, né? Onde você vai começar por aquela tarefa mais difícil. Aquilo que você não consegue realizar, você pode, por exemplo, encontrar alguém para fazer para você. Pode ser um freelancer, por exemplo. Então, esse planejamento, essa organização, né? Você desmembrar aquilo que você tem que fazer, você conseguir enxergar o que você tem que fazer e conseguir colocar aquilo em prioridades, pequenos pedaços, vai fazer você realizar. Porque quando você vê uma tarefa, uma tarefa que criar um negócio, né? É grande, uma tarefa grande. Você olha e você pensa, nossa, isso é muito grande, é muito difícil, há muito tempo, né? Isso assusta. Agora, quando você quebra em pedaços pequenos, você tem pequenas tarefas que você vai tendo que executar. Isso fica muito mais fácil, muito mais claro para você. Cada pedacinho desse que você dividiu, que você realizou, torna-se para você uma pequena vitória, o que faz você ter motivação para partir para a próxima, tá? Segundo ponto aqui do nosso vídeo é priorizar o seu negócio. Se você tem como propósito a criação de um negócio online, estabeleça isso como uma prioridade no seu dia. Se você trabalha para uma empresa e passa o dia inteiro fora, então você vai ter que montar um cronograma durante a semana com horários reservados apenas para a criação do seu negócio. Encarar o seu negócio realmente como um negócio, sabe? Separar um lugar na sua casa onde você vai trabalhar, montar um ambiente tranquilo, onde você possa se concentrar sem interrupções, sem distrações. Essa atitude simples pode impulsionar a sua produtividade, eu sei por mim, né? A sua experiência própria disso há anos atrás. Se você preferir, se você quiser fazer o seu trabalho em algum outro lugar, um local, num escritório, num café, você pode, se você quiser. Eu prefiro realmente ficar separado assim, mais concentrado, tá? Terceiro ponto agora, tenha compromisso, né? Ter compromisso com o seu negócio é o segredo para você conseguir vencer e conquistar as metas que você colocou para ele. Veja, se no caso do seu negócio você precisa ter outras pessoas com você, isso depende aí do seu negócio, você pode se juntar com outros empreendedores, né? Para te ajudar, você pode contratar um coach, por exemplo, você pode chamar um amigo para trabalhar com você, ou qualquer outra coisa que te ajude a continuar com a criação do seu negócio. Mas, se você é responsável pelo seu negócio unicamente, vai ser muito mais fácil, né? Porque você vai conseguir se gerenciar e colocar o compromisso todo em torno de você. Então, pense que se o seu negócio é uma prioridade para você hoje, tenha isso como um compromisso, isso como prioridade nas suas tarefas que você tem que fazer todos os dias, né? Além de ter um compromisso para você, tem que ser consistente diariamente, tá? Próximo ponto aqui, se envolva totalmente, né? Eu acabei de falar em ter um compromisso em relação com isso, com se envolver totalmente. Uma ótima maneira de você conquistar resultados satisfatórios no seu negócio é se envolver totalmente com ele. Quando você mergulhar profundamente nisso, na criação do seu negócio, você vai dar um grande salto na direção do sucesso que você quer atingir. Sabe, não se distrair mais com coisas sem importância que não têm nada a ver com o seu negócio. Ter foco total, eliminar as distrações para que você possa concluir as tarefas que realmente são importantes no menor tempo possível. Decidir fazer mais do que você tem feito até agora. Trabalhar um pouquinho mais, um minutinho a mais, se esforçar um pouquinho mais. Tenho certeza que você pode fazer muito mais no final de semana do que muitas pessoas aí fazem durante o mês inteiro. Desde que você esteja completamente envolvido no propósito e você saiba aonde você quer chegar. Sabe, eu sei que no início não é fácil, que você tem que fazer alguns sacrifícios, né? Virar a noite, no caso precisar, é claro, deixar de sair no final de semana, deixar de sair com os amigos, perder algumas horas de sono, mas com certeza no final vale a pena. Esse compromisso, esse envolvimento no final, ele vale muito a pena. Próximo ponto, assumir a responsabilidade. Se você prestar atenção nas suas ações, você vai ter mais energia, vai saber tomar decisões mais sábias, você vai ser mais produtivo e consequentemente vai ter mais resultados. Então, não culpe os outros por não conseguir fazer o que precisa ser feito. Enquanto você estiver colocando a culpa no seu vizinho, no colega, no irmão, na chuva, no que for, você vai continuar fazendo tudo igual e tendo os mesmos resultados que você está tendo até agora. Se não estão bons, vão continuar não sendo bons, né? Então, assuma de uma vez por todas a responsabilidade pela sua vida e pelas suas atitudes. Para que você tenha resultados positivos na sua vida e no seu negócio, você precisa ser responsável por aquilo que você faz para refletir e olhar o que você está fazendo. Depois que você assumir a responsabilidade de gerenciar a si mesmo, organizar a sua mente, suas atitudes, suas metas, você também vai conseguir fazer isso no seu negócio. Assumir a responsabilidade por tudo, com isso refletir sobre o que você está, sobre o que você não está fazendo. Evitar pensar na próxima tarefa. Quando você estiver fazendo uma tarefa, mantenha a mente focada naquilo que você está fazendo naquele momento. Não se preocupe com a próxima tarefa, com a próxima coisa que você tem que fazer. Senão, você vai estragar a tarefa atual, você não vai conseguir fazer ela com maestria, né? Com foco mesmo. E não vai ajudar em nada na tarefa seguinte. Você não vai estar com foco nenhuma e nem na outra. Sabe? Fique totalmente no momento presente. Se concentre naquilo que você está fazendo, foco é a chave aqui. Na verdade, o foco, né? É a chave para muita coisa. Para qualquer tarefa que você for fazer, qualquer coisa na sua vida e ter foco em uma coisa de cada vez é a chave aqui para o sucesso em muita coisa. No seu negócio, não deixa de ser diferente, tá? Diversificar as tarefas também é importante. Esse é o nosso próximo ponto, né? Passar horas fazendo o mesmo tipo de tarefa se torna cansativo e você acaba perdendo o foco e a motivação também. Você fica cansado, cansaço mental, né? Quando a gente passa muitas horas fazendo uma coisa só, a nossa mente, ela cansa, ela fica exausta e perde o foco. Isso é natural, é do ser humano isso, tá? Por isso, a importância de diversificar o tipo de tarefa que você faz. Fazer uma coisa que exige uma concentração mental e em seguida fazer alguma coisa que talvez exija uma habilidade manual, por exemplo. Assim a sua mente que ela não cansa e você se mantém motivado. Então, claro, isso vai depender muito do seu negócio, né? Mas, por exemplo, você está escrevendo um artigo do seu blog, em seguida você, depois que você acabar, em vez de você partir para outro artigo, para outro artigo, para outro artigo, não. Você grava um vídeo ou você vai até o correio, por exemplo, vai depender do seu negócio, é claro. Mas mudar um pouco o tipo de estratégia em cada uma delas que é completa, tá bom? Parar para descansar a sua mente é o nosso próximo ponto. Não pense que você vai ser mais produtivo se você trabalhar por horas e horas sem parar. Pelo contrário, assim a sua mente cansa e você perde o foco. Parar um tempo para descansar sem pressão de horário, sem metas, sem prazos, pode ajudar muito a desenvolver a sua criatividade e melhorar o seu desempenho na criação do seu negócio. Mas parar não significa ler mensagem do WhatsApp, ligar a TV ou olhar o Facebook. É parar mesmo, né? É deixar a mente relaxar um pouco, sem preocupações. Esses momentos de ociosidade, né? É que a gente desenvolve a maior parte da nossa criatividade. As ideias vêm, as ideias surgem. Então parar, pensar, relaxar e refletir um pouco sobre aquilo que você está fazendo. Realmente descansar, tá? Próximo item, eliminar de ver tudo aquilo que não tem importância. Desligar a TV, parar de jogar videogame, sair de grupos de WhatsApp que não tem nada a ver com o seu negócio. Use o Facebook e outras redes sociais com inteligência para fazer o seu negócio online crescer. Evite ficar lendo notícias ruins que não acrescentem em nada a sua vida e o seu negócio. Não divida a sua atenção com coisas sem importância. Não que você não tenha que saber das coisas, sabe? Você tem que saber das notícias, né? O que eu faço, por exemplo, é uma vez ou outra, uma vez por semana mais ou menos, eu abro o site de notícias e rolo a página inicial para ver os destaques, mas só para realmente saber o que está acontecendo. Mas isso não vai nem meia hora, né? Bem menos que isso, na verdade. Então só para saber realmente o que está acontecendo. Então elimina da sua vida tudo o que não tem importância. importância, você vai ver se você fizer uma autoavaliação, se você olhar para si mesmo no seu dia a dia, tudo que você faz, você vai ver o quanto de tarefas, o quanto de coisas que você faz que não tem sentido nenhum, que não agregam em nada para você. Próximo item, autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fundamental para a nossa vida. Todas as áreas, sabe? O autoconhecimento é a base para você evitar muitos problemas. Identificar o que te faz bem, o que te faz mal, para você saber onde você está errando e onde você está acertando. Descobrir o que provoca ansiedade em você, o que te dá medo, o que te motiva a continuar também. Identificar o porquê de você não ter começado a criar o seu negócio online, ou porquê você parou no meio, ou o que te fez desistir, o que aconteceu, parar, pensar e refletir. Inclusive, refletir, parar e pensar, é o que a gente esquece muito, né? A gente quer muito trabalhar, fazer as coisas, colocar a mão na massa, fazer prática, né? Só que isso tem um poder tremendo em várias áreas da nossa vida. Então, prestar atenção ao que você tem feito do seu tempo diariamente. Eliminar as distrações, ter foco na criação do seu negócio e você vai ver o sucesso, não tem dúvida disso, tá bom? Olha, eu te aconselho a dedicar um tempo na sua agenda diária para mergulhar completamente na criação do seu negócio. Organizar o seu tempo para você construir o seu negócio pode ser uma das formas mais eficientes de você mudar a sua vida. Para você ser eficiente, não basta somente você ser, talvez, inteligente, você trabalhar muito, você ter muita experiência aí no nicho que você escolheu, né? Para você ser eficiente, você precisa treinar e praticar as estratégias que eu te passei aqui de organização. Saber organizar suas tarefas, conseguir colocar tudo em prática, aquilo que você precisa fazer, aproveitar bem o seu tempo e criar o seu negócio online, é uma questão de decisão sua. Além disso tudo que eu falei aqui, pense sempre em eliminar distrações, ter foco em blocos de tempo seguidos por períodos de descanso curto, eliminar espaço mental e também espaço físico, estabelecer prioridades para você, estabelecer regras para você mesmo, evitar ao máximo a procrastinação, parar, pensar, refletir no que você fez, no que você não fez, por que você não fez, como fazer melhor. Eu espero que você tenha foco e que coloque em prática todas essas dicas aí, que eu tenho certeza que com elas você vai conseguir aí dar um up nos seus resultados e que realmente conseguir aquilo que você sonha para a sua vida, tá bom? De novo, se o seu sonho, a sua vontade é criar o seu próprio negócio online, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento, que é o FormulaNegocioOnline.com, lá me ensina o passo a passo como que você cria o seu próprio negócio online a partir do zero. O Formula Negócio Online hoje é o treinamento top 1 do Brasil para quem quer criar um negócio pela internet, nós somos hoje quase 25 mil alunos, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? FormulaNegocioOnline.com Se gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e também deixa aqui o seu comentário, para vocês pode não ser nada, mas para mim, mostra que o meu trabalho aqui te ajuda de alguma forma, tá bom? E se gostou mesmo, compartilha esse vídeo com os seus amigos, seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram, te dê uma foto, bota lá, o que for, mas compartilha, porque se ele ajudou você, ele pode ajudar muita gente também, tá bom? Abração, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau.